Muito bom dia, você que acompanha a programação da Rádio Cidade, cá estamos nós para mais uma coluna Biocidade. Hoje eu quero conversar com você sobre alimentação, sobre qualidade de vida, sobre saúde. Principalmente nesse período agora de verão, onde as pessoas saem um pouquinho da rotina. E nada melhor do que conversar com um especialista, quem conhece, um profissional da área. Eu estou aqui e agradeço já por estar nos recebendo em seu consultório, a nutricionista Laís Regina, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação, sobre dieta. Principalmente nesse período agora as pessoas viajam e aí saem um pouquinho da rotina, mas tem que ter alguns cuidados, né Laís? Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês. Claro, durante esse período principalmente de verão, onde o nosso corpo tem uma tendência de aumentar a circulação sanguínea para controlar a temperatura, a temperatura do corpo e a temperatura externa, é necessário ter uma alimentação leve, uma alimentação saudável e se hidratar bastante. Não pode dar bobeira para esse período aí de calor intenso, né? Perfeito. Até porque também eles estão vindo de... Nós estamos vindo dessas festas de fim de ano, né? A gente sai um pouquinho da rotina, né? Vem Natal, vem o Réveillon. Então as pessoas sempre procuram esse auxílio com você também por conta já dessa prática comum de fim de ano, não é isso? Sim, exatamente. É muito comum as pessoas passarem um ano se cuidando bastante. E aí normalmente chega dezembro, janeiro, férias, né? Praia e aí acaba que exageram muito na comilança e sempre retomam. E que bom que retornam, né? As pessoas têm que ter exatamente essa ideia de que a gente tem que ter uma alimentação saudável a maior parte do tempo e que naquela pequena parcela de momento que você exagerou um pouco mais, comer um pouco mais de gordura, de fast food, de açúcares, tá tudo bem. Retoma, para um pouquinho essa comilança e retoma fazendo o que já sabe que precisa ser feito, né? Retomar a prática da atividade física, a alimentação sem grandes exageros. Porque também é válido salientar que tem pessoas que acham que o ideal, quando você dá aquela exagerada, é você voltar com o extremismo. Então fazer jejum de muitas horas, né? Cortar totalmente a alimentação, fazer somente uma refeição no dia, diminuir muito a porção. E isso não é saudável. Porque isso vai gerar naquele indivíduo uma questão de compulsão. Então, poxa, eu me restringi muito. Quando for no outro dia, eu vou ter muita fome e não será sustentável. Então vai ter a tendência dessas pessoas de não conseguir manter. E é muito importante a gente conseguir manter a maior parte do tempo essa disciplina, essa alimentação mais saudável mesmo. Perfeito. Nesse período a gente tem também um aumento da ingesta de bebida alcoólica. E a gente sabe que o organismo é muito agredido devido a essa substância química, sem sombra de dúvida. E as pessoas exageram, muitas vezes por conta do calor. Então aumenta essa ingesta. Tem que ter muito cuidado com isso também, né, Laís? Claro, com certeza. É importante controlar a ingesta de bebida alcoólica. Sempre lembrar de, se ingerir bebida alcoólica, mantenha uma hidratação correta. Ingere ali sempre um copinho de água para evitar que o corpo sinta o dano tão proeminente desse acesso nas bebidas, né? Então, tanto manter a hidratação com água, água de coco e chás também são muito importantes para ajudar o corpo a promover os processos de detoxificação, a dar uma diminuída naquela retenção de líquido e também praticar atividade física. Mas sempre lembrando que tudo a gente tem que fazer com equilíbrio. Então, tem pessoas que, porque ingeriram bebida alcoólica, trazendo aí essa questão, passam a tomar um litro, dois litros de chás, achando que vai diminuir, que vai compensar. E não é dessa forma que o nosso corpo acontece, né? Ele não responde de forma tão rápida assim. É verdade. É um assunto que está vigente, obviamente, em todas as áreas de saúde. Vocês vêm recebendo também pessoas que apresentam distúrbios em vários setores da área de saúde, né? Distúrbios mentais, aí tem a procura do psicólogo, de um psiquiatra, por conta dessa pandemia. Com a nutrição está assim também, pessoas que modificaram, ficaram muito tempo dentro de casa, né? Em 2020, 2021 ainda, alguns períodos de reclusão. Então, essas pessoas estão à procura do especialista para poder reeducar a sua alimentação? Claro, com certeza. Estão voltando muito. E isso é muito bom, porque as pessoas estão se percebendo necessitar melhorar a alimentação para tratar, por exemplo, a ansiedade, que foi um fator que bombou agora depois da pandemia. Ainda estamos em pandemia, né? Mas estava muito pior. E aí muitas pessoas chegam ao consultório relatando, ó, eu estou com compulsão alimentar, não estou conseguindo me controlar justamente por conta dessas questões ansiosas, de ansiedade. E a gente consegue, sim, diminuir muito esse dano com a alimentação saudável. Uma vez que quando você exagera muito em alimentos ricos em açúcares, por exemplo, em fast foods, em alimentos ultraprocessados, o nosso corpo, ele acaba que aumenta a liberação de neurotransmissores excitatórios. E uma pessoa que já é ansiosa vai ficar ainda mais ansiosa. Então, quando a gente controla, quando oferece ao corpo os nutrientes adequados para o bom funcionamento do corpo, essa pessoa consegue sair mais fácil desse quadro de ansiedade, né? De compulsão alimentar e vários outros distúrbios que estão atrelados aí depois dessa questão da pandemia. Perfeito. Obrigado por nos receber. Informações preciosíssimas. Você que está acompanhando aí pelo Flexidade, pelo YouTube ou pela Rádio Cidade, acompanhando mais uma coluna Biocidade. De antemão, eu já te marco o encontro para a semana que vem em nossa coluna, em mais um tema, aqui na Rádio Cidade, porque aqui todo mundo ouve, todo mundo vê. Bom fim de semana e até a próxima.